E é isso mesmo pessoal, estamos aqui na nossa amada cidade. E já chegamos assim ó, estamos vindo aqui num ponto que nós já mostramos em outros episódios. Inclusive pessoal, já queria começar falando assim ó, nós temos muitos vídeos aqui de Urubici, tem muita dica pra você poder entender assim, o porquê que esse lugar ele é tão especial, tão abençoado. A gente escuta muitos de vocês né, que vem pra cá, mandam mensagem pra gente. Então vou deixar aqui na descrição desse vídeo, não sai desse aqui, depois você assiste, tá bom? Tem todos os links ali. Mas já viemos aqui na Gruta Nossa Senhora de Lourdes, que independente da tua religião e tudo mais, a natureza aqui é uma coisa que só sentindo pra explicar. E como a Lulu fala, aqui é o que? Que lugar que é esse? Aqui é o lugar onde a gente mais encontra a paz em Urubici e de vários lugares que a gente visitou. Então por isso que a gente quer começar aqui né, a nossa chegada em Urubici, nesse lugar, pra agradecer tudo que a gente viveu né, até hoje, nesses últimos meses, na Argentina, tudo que a gente passou e agradecer por estar aqui novamente. Bom pessoal, e no momento que estamos gravando esse vídeo aqui, a nossa casinha, se você acompanha a gente já sabe que nós moramos nesse motorhome, se você não acompanha a gente, a gente mora nesse motorhome nos últimos dois anos e ela está à venda neste momento. Não sei se quando você tiver assistido esse vídeo ainda estará, mas sim, nossa casinha está à venda. E como a gente já comentou algumas vezes né, em live e em outros vídeos também, a gente está vendendo nossa casinha porque a gente está realizando muitos outros projetos, tudo sobre o canal aqui, sobre o projeto Faz Amor e Viagem, nós vamos continuar viajando, só que a gente quer viajar e mostrar pra vocês experiências diferentes. Nós vamos continuar na estrada, nós vamos continuar viajando, vamos continuar fazendo experiências incríveis como vocês já acompanham aqui, mas a gente também quer mostrar pra vocês outros tipos de hospedagem, outros meios de viagem, a gente quer te incentivar a pegar o seu carro e viajar, se você não tem carro, viaja de ônibus, se você pode, você viaja de mochila, se você tem possibilidade de comprar um motorhome, você pode investir no motorhome, faça isso, mas viajar é preciso, então a gente quer te incentivar de muitas maneiras e esse episódio aqui, eu acho que já vai fazer um pouquinho disso, porque nós não ficaremos hospedados no nosso motorhome, nós vamos mostrar pra você uma hospedagem, cara, muito especial, muito especial mesmo né, amor? Eu já estou ansiosa pra ir pra lá. É, e assim gente, a gente viu essa hospedagem que a gente vai ficar quando estava em construção, e a gente recentemente entrou no Instagram deles, e a gente ficou assim, meu Deus do céu, que sonho esse lugar. E aí nós fomos convidados por eles pra ficarmos hospedados hoje e amanhã lá, e cara, não estou acreditando até agora. Então, bora pra lá, vamos... E vamos aproveitar que é no caminho aqui, né, da gruta, a gente vai andar mais um pouquinho na estrada, depois entrar numa estrada de terra aí, o quê? Uns 7 quilômetros... E chegamos num lugar lindo. Gente, é um refúgio. Bom, as imagens falarão por si só, então bora pra lá, que a gente tem muita coisa pra mostrar pra vocês. Partiu. Bom, as imagens falarão por si só, Bom, as imagens falarão por si só, Galera, a gente teve que parar aqui na estrada. Dá uma olhada nisso. Quando a gente foi lá pra Foz, a gente aprendeu com uma bióloga lá, que foi nossa guia, né, num passeio, que isso aqui, ó, que vocês estão vendo, não só aqui, ó, tem outras árvores ali atrás, que tem muito disso ali na frente também, ó. Muito, muito, muito. Isso aqui se chama Lique em Rosa. Se você jogar no Google, você vai descobrir que isso aqui é tipo um fungo, não sei exatamente como é, que só aparece em locais em que a qualidade do ar é extremamente pura e livre de poluição. Caramba, que louco, né, ver isso aqui, mu? Aham. Massa. E pelo que a gente percebeu, aqui tá recheado, né, de árvores assim. É. Ou seja, temos um ar muito puro. Muito puro. Que massa que a gente tá indo pra um lugar assim. Meu Deus, cara, que lugar lindo. Já gostei da estrada. O caminho aqui é sensacional. Nossa, e que lugar lindo. Lindo, 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 lindo. Isso porque o tempo não tá limpo, né? Sério, esse cantinho aqui é um paraíso. É lindo demais. A estrada, o caminho até chegar aqui, também, muito lindo. E assim, são o quê? Sete quilômetros, mais ou menos, né? Não, foi muito de boa. E olha que vocês sabem que a gente não entra muito em estrada de chão, né? É. Cara, mas foi tranquilo, assim, ó. Nosso carro chegou, qualquer veículo acessa aqui, né? Tranquilo, assim, condição de boa. Estrada muito boa, cascalhada. Que cenário, cara. Que coisa linda. Nossa. Agora eu tô curiosa pra conhecer, ó. Isso aqui. Nossa. Que coisa linda. Casinha com casinha, né? Casinha dos próximos dias. Casinha com casô, né? Casinha com casinha com casô. Vamos, amor. Tô te esperando pra gente entrar. Vamos, vamos, vamos. E legal, pessoal, que olha só, aqui a gente chega, não precisa falar com ninguém, né? A gente já recebe todas as instruções por WhatsApp, inclusive a senha. Então é só a gente colocar a senha e pronto. Chegamos e entramos. Bom, a gente vai tirar as coisas do carro, vamos se instalar e depois a gente vai fazer um tour, né? Eu acho que podia fazer um tour amanhã, né? Porque já tá ficando tarde, né, de luz. Já. Quero isso agora. Deve ser. São quase cinco da tarde e o dia tá mais fechado hoje. Meu Deus do céu, que vista é essa, cara? Que vista é essa? Que vista é essa? E aí, galera, bom dia. Estamos começando mais um dia incrível. Ah, é desse lugar. Hum, desse lugar, pessoal. Muito confortável. Nossa, muito aconchegante essa cama. Essa roupa de cama. Eles têm até roupão aqui. Olha que chique, eu dormi de roupão. Não, a Lua, eu não tiro roupão. Eu adoro roupão. Parece um cobertorzinho, olha só que massa. É, um roupão bem peludinho, bem gostoso. Eu dormi de roupão. A Lua Lumberjack, quando a gente sair, confere se tá faltando algum roupão ainda. Vou levar comigo, Zinho. Bom, galera, vamos levantar. Vamos levantar. Vamos passar um café. E vamos mostrar pra vocês essa cabana, né? E vamos fazer um tour nessa cabana. Exatamente. Vamos fazer um tour. Mas primeiro, deixa a gente tomar um café, acordar, lavar o rosto, escovar os dentes. pra gente tirar essa cara de sonho. Tchau, tchau. E aí O que é isso? 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 Olha só vejo com um antigo. que vem aqui pra lavar louça. Cafeteira, chaleira, tem tudo, pessoal. Geladeira, armários, já com todos os utensílios, né? Panelas. Então, essa cozinha aqui é bem completona mesmo. E voltando aqui pra essa parte, onde já tá a nossa baguncinha, tem esses bancos estofados lindos, cobertor também, eles deixam aqui nesse cesto, um sofá que é mega confortável. E olha só o mimo, eles deixaram aqui pra gente essas tocas, ó, cabanas lumberjack urubici. Muito legal, então vamos levar de recordação. Bom, a vista que não tem nem o que falar, lareira, televisão, mesa, né? Inclusive também, ó, muito bonita a decoração. E lá em cima é o nosso quarto. Vamos subir lá pra ver. E esse aqui, então, é o nosso quarto. Cama, tem abajur ali de cada lado, um nicho. E é isso, pessoal, e é isso. Essa daqui é a cabana. Cabanas lumberjack. E é isso, pessoal, e é isso. E é isso, pessoal, e é isso. Bom dia, bom dia, galera. Já acordamos aqui, sete e quinze da manhã, já nos despedindo da nossa cabana. Estamos levantando acampamento, guardando as coisas no carro e bora partir. Dá tchau pra esse lugar maravilhoso, porque temos passeio hoje e temos que chegar cedo lá. E, ó, a menina não tirou o roupão ainda, hein? Vou levar embora. Vamos ficar de olho pra ver se ela vai levar ou se ela vai deixar aqui pra eles. Ela vai deixar. Bora lá, gente. Vamos guardar as coisas na nossa casinha. E vamos partir. Oi, garota. Ai, como você é linda. Ai, meu Deus, que cachorra mais linda que você é, menina. Vamos lá. Vamos lá. E aí 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 Podemos colher aí a vontade direto do pé e o valor é seis reais o quilo da maçã. Colhendo com uma mão e comendo com a outra. Então, pessoal, pra chegar até aqui de trator não tem custo nenhum, né? Eles trazem você e você pode comer à vontade no pé, que você só paga aquilo que você for levar, né? Como a Lu falou, seis reais o quilo. Então, gente, é muito legal, cara. Nossa, muito gostoso, né? É uma experiência diferente. Se você mora no interior, você pode achar tão besta, tão simples, mas, poxa, é legal isso, cara. Pô, a gente tá comendo uma coisa totalmente natural no pé, né? Muito bom, muito bom. Continuamos a caminhada aqui. E é legal também já falar aqui a época que dá pra fazer esse tipo de experiência. Pessoal, a época aqui da maçã e outras frutas, porque tem ameixa, pêssego, uva, começa mais ou menos no finalzinho do mês de janeiro e vai até, no máximo, final do mês de março ou começo do mês de abril. Transita do lado do chão, preso numa ua cheia, a concha fugindo do som. Já a beira de sumir, a fundo na maré que vem, o motorista me sorriu, e gê. Viver por asas simples, um dia pra ser feliz, tirando o tempo só pra mão. E a cansa que pede piso, ouvendo um fim feito branco, e as nuvens a passar, no seu flutuar. As coisas não vão se encaixar, se você se cobrar demais, deixe-nos se enganar. Viver por asas simples, um dia pra ser feliz, tirando o tempo só pra mão. A cansa que pede piso, visita concluída, então é isso? Quatro quilos de maçã. Quero comer tudo isso. Não, e tem umas enormes aqui, olha isso. Olha o tamanho disso aqui, gente. Olha isso. Olha o tamanho disso em relação à mão da Luana. Mas tem umas pequenininhas também. Tem, mas... Tem de todos os tamanhos. Então, aí como é que fala? Um lanche da tarde, come uma maçã. Qual que você pega? Vai depender da fome que vai dar nessa dieta. Pessoal, olha só. Vocês pensaram que não ia ter mapa, né? Ah, mas vocês já fizeram vídeo com o mapa de Urubici e tal. Só que dessa vez, pessoal, a gente vai mostrar pra vocês um mapa impresso. Olha só que coisa chique. Supermapa de Urubici. É. Nosso primeiro vídeo aqui, eu fiz um mapa à mão com as direções. Que tem um monte de vocês aí que deram print no mapa e seguem o mapa da Lu. Aham, mas olha só. Agora temos esse mapa mais chiquetoso. Inclusive, foi a primeira vez que nós fomos num ponto de informações turísticas aqui da cidade. Fica bem na Avenida do Centro. É só chegar lá que eles vão dar esse mapa também. E, pessoal, não vou ficar falando todas as direções aqui, mas são várias atrações. Todas essas. E, mô, eu tava vendo aqui, a gente já fez quase tudo aqui. Uau. Ó, a única coisa que falta pra gente, casca... não. A caverna Rio dos Bugres. Parque Mundo Novo. Esse a gente não conhece ainda, não sei o que que é. Que eu acho que é uma atração nova. E o Sítio Sete Quedas. E o Sítio Sete Quedas. O Rio Sete Quedas. Inclusive, eu falei do verão, a gente tá numa época muito boa pra fazer esse aqui. Vamos ver se sai dessa vez. E tem um museu aqui, Brunken. E esse museu, que eu acho que é novo. Mas, ó, todas as atrações estão aqui espalhadas. Faltam quatro pontos turísticos pra gente fazer. E, então, tamo quase zerando aí, Urubici. Fora que nós já fizemos várias coisas que não estão aqui. Por exemplo... Aqui, o pomar de maçã, né? Não, e calma. Gente, tem umas cachoeiras escondidas em Urubici, viu? Tem umas cachoeiras escondidas. Que espero, no futuro próximo, a gente poder mostrar pra vocês também. Exatamente. E aqui vai ser assim, pessoal. Estamos em Urubici e região. A gente precisa tirar alguns dias pra limpar nossa casinha. Fazer outras coisas. Mas ainda vai ter muita coisa legal aqui da cidade. E esse vídeo foi isso, né, amor? Foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já aproveita e deixa um like aí pra gente. E caso ainda não seja inscrito no nosso canal, já se inscreva também. É isso aí, pessoal. E ativa também o sininho aqui embaixo. Porque o YouTube... Vocês estão mandando mensagem pra gente. Infelizmente, a gente não tem controle sobre isso. Mas o YouTube, ele tem muito conteúdo. E às vezes, ele não avisa você que tem conteúdo novo. Então, você tem que ativar o sininho e colocar todas as publicações. Todas as notificações pra ele poder te avisar por e-mail aí. Também no aplicativo, notificações e tudo mais. E considere também clicar aqui embaixo e ser um apoiador, né? Se tornar um membro aqui do canal do YouTube. Você vai apoiar o nosso conteúdo aqui pra que a gente continue evoluindo, crescendo. E produzindo cada vez mais conteúdos pra vocês, tá bom? Aqui no nosso canal do YouTube. E nos encontramos nos próximos episódios. Sempre com muita paz. Com muito amor. E muitas viagens. Tchau, gente. Bora comer maçã que tem 4 quilos e não sei quem vai comer tudo isso. Viver por vezes é simples Um dia pra ser feliz Tirando um tempo só o amor É canção que perebez Ouvir de um fim preto branco E as nuvens a passar E as nuvens a passar